Leitura da Bíblia por Neuza Baldin Capítulo 9 do Evangelho de Marcos Dizia-lhes também, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos três cabanas, uma para Ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-lhes, dizendo, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grandes multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, que não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo-o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, por que ou não pudemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, Que estáveis, vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, íris, para o inferno. Para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançados no fogo do inferno. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Eu terminei de ler o capítulo 9. Esta leitura é feita através da Bíblia, edição corrigida. Eu gosto sempre de dizer qual a Bíblia que eu estou fazendo a leitura. Porque tem palavras que em outras Bíblias é diferente, embora o sentido seja o mesmo. Mas esta Bíblia é a Bíblia edição corrigida que nós estamos fazendo esta leitura da Sociedade Bíblica do Brasil São Paulo. Deus abençoe você. Na próxima gravação você estará ouvindo o capítulo 10. Amém. 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 Amém.